Fala galera beleza? Aqui eu estou trazendo para vocês um vídeo de trafic face Outro dia eu trouxe um vídeo de trafic e raiva E eu estou jogando aqui, eu já comprei um golfe aqui Eu já tenho o foscão, tenho o foscão e tenho essa picada aqui Eu estou jogando com o golfe Vou fazer duas mãos que é melhor A iluminação é ruim quando você está deitado Manual Não, não é aceleração não Ele travou tudo agora Analógica e não vem e toca Então eu dei corração Tanha-tanha-tanha-tanha-tanha-tanha-tanha-tanha-tanha-tanha-tanha Passa muito ruim Muito, muito, muito Nesse jeito Como assim que eu bati O ruim da analogia é isso aí Aí você aperta e não vai Começando outra Vamos ver que dá Nossa, eu odeio esse marido de meiação Nossa Eu tenho que parar de querer entrar no contramão toda hora Eu fiquei mecanicando o contramão Tá, quieto Pronto, não fez isso? Não, não, não É isso aí, tá Vai, climação é muito ruim Vai, calô Puta, querida Vai pegar uns pontos aqui Ponto de contramão Ah, não acredito Vamos tentar agora Llegar direitinho Pra não Llegar sério Vamos tentar aqui Sobrar o record Ah, velho Esse cara que trava Assim Esse cara que fecha Assim Nos dois dias Ah, velho Vou colocar pra alguém De cá Tá, velho Vou colocar pra alguém De cá De mim Dei que Oh, mas eu não tenho o listo, então eu tenho que ir para o barco. Mas eu não tenho o listo, então eu tenho que ir para o listo. A porta aqui do lado, talvez... ...e assim... Nossa, o cara é vindo em mim! Ah, naquele jeito! 8 mil Não acredito nisso Bora continuar aqui Ai Nossa Eu já tava com 3 mil Continua a ver se eu vou contar Cara, eu não esqueço de postar o seu like Isso ajuda muito E se inscreva no canal se você não é inscrito A gente vai compartilhar com seus colegas Eu já ganhei Eu já ganhei E isso aí Ah, não é muito bom Eu tento que eu passar pela direita Então os caras me fecham Eu já ganhei Eu já ganhei E aí E aí E aí E aí E aí E aí O cara está fechando A gente tá na navizinha A gente tá na cimbra Que tá feia A gente tá feia A gente tá feia Tá feia Cara, gente, não dá nada E na hora que eu fui jogar pra direita O carabal já vai vir comigo Ai meu deus Ai que mentira Eu tava na minha via Eu tô mentindo Vou tentar a última vez Eu já sei que já falei isso pela ponta Eu não sei o que aconteceu Não, eu vou ver Agora é sério, é sério Bora, bora, bora Bora, bora Agora é sério, é a última vez Se eu não conseguir, eu aposento Pelo menos 5 mil, 5 mil Sem ficar indo na outra aqui 5 mil pelo menos, agora é a última vez Oficial Os cara me fecham demais Ó, ó, os dois fechando o brilho E não, 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 não Vou nem cortar Vou nem cortar Ó, ó, o cara Gente, eu não sei o que ele tá aqui Deixar também Só direitinho aqui Bora, bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Ah, dá uma tia Podia entrar Ficaram fechado Não, não vou bater agora não Pelo menos 5 mil, gente Não vai, eu acho que não vai Não demora muito pra subir o récord Ô, meu Deus Os cara Não tá fechando assim Não, não, tchau Então, galera Se você gostou do vídeo Deixa o like aí pra ajudar A gostar da sua panela Espero que vocês tenham gostado do vídeo Meu Deus Espero que vocês tenham gostado do vídeo E eu vou tá trazendo mais vídeos aí Desse tipo Deixa eu só fazer uma coisa aqui Bônus, é o bônus Vamos lá Ligar a sirene aqui Ligar a sirene a mil A mil A mil Como assim eu bati, cara Tava na Aqui, ó Tipo assim Tem essa linha aí do meio Que divide a pista Eu acho que é divisório Eu tava assim Ah, os cara fecham tudo Passo Ui, que senhora Vem, porém, eu vi o couro Bora, 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 bora Para alcançar Alcançar o dinheiro Ah, como assim? Ah, aposento Vou aposentar que eu ganho mais Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu sou muito nobe Falou, galera Fui Tchau, tchau 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 Obrigado.